Miguel, como dizia Santo Agostinho existe guerra justa? Eu acho que existe guerra justa eu acho que existe guerra justa e eu acho que podemos fazer uma reflexão filosófica sobre a guerra eu acho que a guerra de classes do ponto de vista das classes exploradas, humilhadas rebaixadas, ela é uma guerra justa eu acho que a guerra de libertação colonial por povos humilhados subjugados saqueados violados de todas as maneiras por potências imperialistas ela é uma guerra justa eu estou aqui em Portugal nesse momento e não posso deixar de considerar a guerra de libertação de Angola e Moçambique das colônias africanas da Guiné do Cabo Verde como guerras justas e que geraram consequências positivas até para a antiga metrópole precipitando a revolução que pôria fim ao fascismo em Portugal então eu acho que sim existem guerras justas eu acho que nos compete nos posicionar politicamente não nos evadir das da história dos respeitos dos conflitos então não gostaria de terminar abrindo sem dizer isso a guerra da Ucrânia acontece há oito anos ela é fruto de um golpe militar de um golpe, perdão, de um golpe de Estado em 2014 incitado por forças externas que não queriam deixar que a Ucrânia fizesse acordos comerciais com ambos os lados porque essa era a proposta russa na época uma proposta muito generosa incrivelmente generosa que não excluía a parceria com a União Europeia e houve um golpe militar e aí abriu-se uma caixa de Pandora uma tampa do esgoto numa série de grupos de extrema direita alguns abertamente neonazistas cometeram uma série de atrocidades contra sindicalistas mulheres feministas judeus, ciganos massacres invasão de centrais sindicais imagina se entrasse na sede da CUT queimasse as pessoas vivas jogasse pela janela como aconteceu em Odessa e claro que houve reações as pessoas tentaram se defender proclamaram independências como no caso da Crimeia e depois uma anexação à Rússia e autonomia ainda não era independência no caso das duas províncias de Luhansk e Donetsk mas como eu tenho dito essa semana ninguém proclama autonomia à toa os catalães sofrem muito menos que isso e estavam querendo autonomia e independência e sofreram repressão aliás aliás na democrática Espanha os líderes catalãos ficaram presos uns três anos na democrática Espanha acontece no democrático Ocidente acontecem muitas coisas então a liberdade de expressão o rapper catalão também foi preso na Espanha é um caso a parte a monarquia espanhola o rei fugiu em Dubai se não me engano nesse momento aquele mesmo rei que achou que podia mandar o Chávez se calar numa cúpula ibero-americana um rei que nunca foi eleito por ninguém mas então essa é a democracia de dois pesos duas medidas mas eu acho então voltando à Ucrânia que temos que entender se aquelas pessoas determinadas houve uma guerra civil e guerras civil não acontecem à toa elas acontecem por motivos que precisam ser historicizados essa mania europeia de querer fazer operação de peacekeeping em qualquer lugar que é considerado bárbaro não civilizado e que as pessoas estariam então num mundo roubesiano de guerra de todos contra todos sem motivos políticos reais econômicos concretos ideológicos essa é uma visão ideológica de mundo muito rasa e errada não ajuda ela despolitiza muitas vezes porque não pode politizar e fazer as perguntas que vão gerar uma série de indagações e responsabilizações que fogem a narrativa hegemônica então temos que entender porque que a guerra da Ucrânia começou em primeiro lugar lá atrás para entender como ela pode terminar hoje a guerra da Rússia contra a Ucrânia é uma guerra justa? eu acho que se você estiver diante de uma limpeza étnica como pareceu que podia acontecer em 2014 o apoio militar logístico para que isso não acontecesse me pareceu justo e aí chegamos aos acordos de Minsk exatamente porque essa agressão às províncias do Dombás não pôde terminar exatamente porque militarmente ela foi impedida nesse sentido eu acho que ali evitou-se uma limpeza étnica o massacre a atual ação eu não posso falar antes que ela termine se ela está sendo justa ou não porque não me parece mais que ela é para evitar uma limpeza étnica ou um genocídio naquela região ela tem objetivos políticos e estratégicos mais amplos de expandir de talvez levar à mesa de negociações sobre novos conceitos e arquiteturas de paz e segurança na Europa ou entre mesmo entre Rússia e o Ocidente então eu não acho que ela seja mais sobre aquele primeiro motivo então acho que em 2014 era até essa semana eu acho que a gente tem que esperar essa e eu espero que seja em breve os combates terminarem de acontecer para fazer um julgamento sobre isso e aí e aí